Olá, crianças! Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Na nossa aula de hoje, na aula de matemática, vamos conhecer e aprender um pouquinho como surgiu o dinheiro no nosso sistema monetário, tá certo? Então vamos lá. No período pré-histórico, não havia o dinheiro. Como todos nós sabemos, os homens das cavernas faziam uma troca de produtos entre si, tá? Nascia, sim, o primeiro sistema monetário chamado de escambo. Afinal, o que é escambo, Tia Gil? Como é que ele surgiu? Como a gente viu, escambo lá surgiu num período pré-histórico. Não havia moeda, não havia dinheiro. As pessoas faziam a troca. De que? De produtos. Um peixe era trocado por uma carne. O sal por outro produto. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Então, escambo é a troca de produtos que havia no período antigo, tá? Então, quando não existia o dinheiro, as pessoas faziam a troca de produto e realizavam essa comercialização entre si. Esse processo de troca de produto é chamado de escambo. Com o passar do tempo, as pessoas sentiram a necessidade, tá? De ter uma moeda financeira para poder executar a venda e a compra de produtos. E aí surgia o sistema monetário, o chamado dinheiro. Então vamos lá. No Brasil, o principal produto de escambo, ou seja, de troca, que havia entre os povos que aqui habitavam, os índios e os portugueses, eram o pau-brasil. Então, nessa época, no período do descobrimento, o principal produto de troca, de escambo, era o pau-brasil. Então, você sabia que, vamos lá, vocês sabiam que o salário, a palavra salário surgiu num período romano, tá? E eles eram fornecidos para os soldados que praticavam os seus trabalhos naquela época. A palavra salário surgiu da palavra romana salarion, que era o recurso obtido pelos soldados romanos, quando eles recebiam, tá? O seu dinheiro em troca de quê? Naquela época, não existia o dinheiro, então, o seu salário era pago através de saquinhos de sal. Isso mesmo. Eles recebiam sal como forma de pagamento do seu trabalho, do seu exercício ou ofício, certo? Então, o sal era a forma de pagamento que os soldados romanos recebiam. Daí surgiu a palavra salário, que é utilizado até hoje no sistema monetário com relação ao pagamento do ofício, do trabalho executado por um trabalhador. Então, vamos lá. As primeiras cédulas de dinheiro surgiu lá na China. Isso mesmo. Foi criada pelos chineses. E elas eram confeccionadas com cascas de amoreiras. Isso mesmo. As cascas da planta amoreira serviam para confeccionar as primeiras notas de dinheiro lá na China. E por ser notas muito leves, elas eram chamadas de dinheiro voador. Que engraçado, né? Dinheiro voador foi o nome dado à primeira moeda, ou à primeira nota de dinheiro criado lá na China, no século XIX. E esse sistema se espalhou depois pelos Estados Unidos e Europa. Então, mas o primeiro a confeccionar uma cédula à moeda foram os chineses. Logo após, os Estados Unidos e, em seguida, a Europa. Então, fica aí a nossa aula de hoje sobre o surgimento da moeda, o surgimento do dinheiro, tá? Então, os chineses foram os primeiros a criarem esse sistema monetário, tá? Através da confecção, né? Da planta que originou, né? E, em seguida, se propagou pelos Estados Unidos e Europa. As primeiras cédulas de dinheiro surgiram lá na China. Elas eram confeccionadas com as cascas de amoreiras, né? Essa planta que a gente observa aí na tela. E, por ser um dinheiro muito leve, os chineses deram a ela o nome de dinheiro voador. No entanto, no final do século XIX, que ele se espalhou pelos Estados Unidos e toda a Europa. E, a partir daí, ele se propagou por todos os países. Fica aí a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula de matemática. Até lá, se Deus quiser.